Olá, o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fala sobre esta fruta vermelha, docinha. Para mostrar todas as etapas do cultivo, as curiosidades, a nossa equipe veio até Braslândia, a mais ou menos 50 quilômetros de Brasília, é onde está a maior produção de morangos do Centro-Oeste. E Denilson e os dois irmãos são os donos da propriedade, cerca de 30 hectares. É onde eles plantam dezenas de produtos, berinjela, couve-flor, vagem, feijão e morango, muito morango. O plantio ocorre o ano todo, faça chuva ou faça sol. São 30 funcionários que participam de todo o processo. Eles plantam, colhem e embalam para vender na feira. A propriedade de Denilson é em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. A cidade é a maior produtora de morangos do Centro-Oeste. São 170 produtores rurais que lidam com a fruta. Conseguem colocar no mercado 5.200 toneladas por ano. Vários fatores ajudam Braslândia a estar no topo da lista. Entre eles, o clima e o solo. Acredite, o morango tem preferências. O ideal do morango é ele que tenha temperaturas amenas, dias amenos, temperaturas baixas à noite, não tão baixas. Outra característica da região de Braslândia em si e que favorece, que a gente pode externar para outras áreas do Brasil, é a altitude. Então, a altitude de Braslândia e a umidade que a gente tem, essa janela que a gente tem de inverno, ou seja, a baixa umidade, no caso de Braslândia, de Brasília, ela favorece o fruto. Então, o fruto, nessas condições, ele retém mais sais, mais solutos. Então, ele é um fruto mais saboroso. O solo de Braslândia também é interessante, porque como o DEF como um todo, ele é um solo profundo, um latossolo vermelho e amarelo, de estrutura física favorável, textura média, arenosa. Não é quimicamente favorável, mas com as correções adequadas, o cultivo é permitido. E onde mais dá morango no país? Principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas vamos entender como se dá o plantio. O primeiro é o preparo do solo, né, de tudo. Início e depois, dependemos muito das mudas sadias que é necessário. E o restante é o preparo que vai desde a preparação de canteiros, depois a irrigação. Os canteiros têm uma base de um metro. São cobertos por um mausche, este plástico preto. É desse jeito que faz o Edenilson. Para que serve o mausche? Para proteger o fruto, para não ter contato com a terra. Diminui a evaporação, ou seja, diminui a água, né? Isso diminui a energia, por consequência. E não há competição com ervas daninhas. Então, não tem aparecimento de ervas daninhas, porque o plástico não deixa a erva daninha aparecer. Ou seja, sobressair por conta dessa cobertura quase que total, né, do canteiro. E quando é que aparecem os primeiros morangos? É rápido? Rápido, depois de 60 dias, mais ou menos. É uma planta herbácea, não fica alta. E ela emite esses estólons, que são pequenas hastes, né, que podem originar novas mudas e que, no caso da produção, eles são ramos ladrões. Então, durante o manejo da cultura, os produtores retiram esses estólons para que toda a energia da planta seja focada para os frutos. E quem disse que só tem um tipo? São centenas de variedades. Uns mais vermelhos, outros mais doces. E cada um tem um nome. A variedade camarosa, que é uma variedade mais ácida. Não é muito doce, mas é muito saborosa. O festival, que está muito comum na nossa região, também ela tem um formato mais bicudo e bem vermelha, acentuada. Oso grande, também de origem europeia, né, muito saborosa. A variedade Albion, a Portola, Monte Rei, Camino Real. E temos uma, estou lembrando aqui de uma antiga que o pessoal voltou a plantar, chama Sweet Charlie. Sweet Charlie é uma variedade da Califórnia e que tem muito sabor, muito aroma e ele é muito apreciado na confeitaria, nas padarias. Morango também adoece, é vítima da praga. Lagarta, né, é mais comum, né, que der faça com ele. O morango está entre os produtos que mais recebem agrotóxico, assim como o tomate e o pimentão. Choji não esconde, nem sempre é possível evitar os venenos. Quando a planta fica doente, é a mesma coisa ao ser humano, né, quando você tem uma doença, você é obrigado a tomar remédio. Então, para a planta, os defensivos agrícolas, é uma necessidade também para corrigir algumas deficiências, algumas pragas e algumas doenças que aparecem. A EMATER, empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, faz um trabalho de conscientização para que o uso de agrotóxicos seja o mínimo possível, que no combate à praga, o produtor pense também no consumidor. Nós temos mais de mil propriedades hoje, mil famílias, né, mil unidades produtivas que estão em processo de transição agroecológica, cujo o primeiro insumo que se corta é exatamente o uso de agrotóxicos. Então, numa perspectiva de médio prazo, né, nos próximos anos, nós acreditamos que é possível revertermos essa curva crescente de uso de agrotóxicos, de veneno, para que a gente consiga ter produção. Nós acreditamos num processo de produção mais saudável, mais adequada, né? Nós temos o mito de que o pessoal fala que nós usamos agrotóxicos, mas na realidade são defensivos que nós utilizamos e na medida certa e correta. Então, nós estamos apenas, né, corrigindo as deficiências que a planta exige. E para resgatar a imagem do morango como de uma fruta livre de agrotóxicos, a Embrapa desenvolve o projeto Produção Integrada. A iniciativa da Embrapa com a produção integrada de morangos vai desde a implantação até a pós-colheita. O programa reduz o uso de agroquímicos e garante a segurança e qualidade dos produtos. Um dos principais objetivos, segundo a empresa, é atingir os mercados locais, nacionais e internacionais com frutas in natura e linha de processamento orientados para o projeto. Com monitoramento de pragas e doenças, as primeiras tentativas são feitas com controles físicos e biológicos. Os agrotóxicos só são utilizados em último caso. A produção integrada promove também eficiência no uso de recursos naturais e redução nos riscos de contaminação ambiental e humana. Outro grande benefício é contribuir para a sustentabilidade com a redução de gastos com agrotóxicos, menos contaminação do ambiente, dos trabalhadores e consumidores. Também gera emprego. As capacitações técnicas e a mão de obra especializada aumentam o número de funcionários dentro das propriedades rurais. As normas do projeto só permitem que sejam utilizados produtos registrados pelo Ministério da Agricultura e o principal desafio é que o programa seja conhecido pelos consumidores e produtores da fruta. O que diz a lei com relação ao uso de agrotóxicos? Qual o produto certo e a quantidade recomendada? Tudo isso e muito mais. Eu volto em instantes. E a entrevista desta semana é com Luiz Eduardo Pacífice Rangel. Ele é coordenador de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura. Coordenador, muito obrigada pela participação no programa Meio Ambiente por Inteiro. É um prazer. Coordenador, a primeira pergunta. Como é que é o registro de agrotóxicos no Brasil? Como é que funciona? Bom, o registro de agrotóxicos no Brasil é um ato complexo. Nós nos orgulhamos de estar alinhados internacionalmente com os países desenvolvidos. Então, nós temos legislações de nível de ponta, de Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E ele é feito necessariamente com a chancela de três ministérios. Três olhares sobre essas substâncias que são registrados. Primeiramente, a agricultura, verificando a necessidade de uso desses produtos para controle de pragas. Mas também a saúde, através da Anvisa, que faz uma avaliação do seu impacto à saúde dos consumidores e dos trabalhadores rurais. E do Meio Ambiente, através do Ibama, que faz uma avaliação do impacto ambiental dessas substâncias. Só depois da chancela e do aval da avaliação desses três ministérios, é que essa substância pode ser homologada pelo Ministério da Agricultura para uso na agricultura nacional. Que produtos recebem um aval ok de que podem entrar, podem ser utilizados em linhas gerais? Bom, em linhas gerais, a legislação, ela cria alguns vetos. Então, no Brasil, é proibido, por exemplo, se registrar produtos que gerem câncer, que tenham alguns distúrbios hormonais, que gerem teratogênese. Então, tem alguns itens que o Brasil não aceita que alguns produtos tenham de características. Então, existem essas especulações sobre os agrotóxicos que causam câncer. No Brasil, os agrotóxicos, por origem, eles não podem causar câncer. Ou seja, os estudos clínicos que são feitos em ratos, laboratórios, eles não podem demonstrar nenhum nível de câncer ou de qualquer outra mazela dessa natureza para que sejam registrados. Se acontecer, ele é proibido de registro no Brasil. Aconteceram alguns casos de produtos que não foram registrados no Brasil, que são aceitos no resto do mundo, porque a nossa legislação é mais rigorosa do que a dos outros países. Então, ao ser avaliado, ao ser homologado um produto desse, a saúde e o meio ambiente se asseguram de que naquelas condições de uso que ele está sendo aprovado, ele é seguro e ele não vai fazer mal nem à saúde e, se for bem utilizado, não vai fazer mal ao meio ambiente. Há casos em que o produto entra e depois pode ser retirado? Sim, isso é o chamado reavaliação. O nosso processo é um processo à luz da ciência atual. Então, na década de 80, você tinha uma ciência que demonstrava segurança sobre alguns aspectos. Com o passar do tempo, a ciência vai evoluindo e novos olhares sobre a toxicologia daqueles produtos são feitos novamente. Então, é a obrigação do governo fazer uma reavaliação periódica desses produtos para saber se à luz da ciência atual, esses produtos podem ou não estar registrados no Brasil. E quando não podem, nós fazemos a substituição, o cancelamento e o banimento desses produtos e substituição de produtos mais modernos. Coordenador, por que se utiliza tanto agrotóxico no morango? Bom, o morango é só um exemplo do tipo de cultura tropical que nós temos hoje no Brasil. Basicamente, nós somos um país tropical, uma das poucas agriculturas de sucesso nessa faixa de cultivo tropical. E isso nos traz alguns problemas. Não temos invernos rigorosos, então as pragas estão fazendo as chamadas pontes verdes. Então, é muito realmente necessário fazer a utilização de produtos químicos e controle fitossanitário. O morango, especificamente, é uma cultura que é muito sensível a determinadas pragas e doenças. E aí, o produtor rural, para manter o seu sistema produtivo, precisa utilizar esses artifícios químicos. Mas não é necessariamente uma coisa obrigatória. É possível, por exemplo, cultivar morango dentro do sistema orgânico de produção. O importante é você fazer todo o manejo sustentável daquela lavoura, identificando os momentos adequados de aplicação de pragas, utilizando práticas culturais adequadas para você minimizar o uso desses produtos. Lembrando que agrotóxicos são produtos químicos e caros. Então, utilizar produtos agrotóxicos não necessariamente vai aumentar o custo da produção de qualquer lavoura, inclusive do morango. E quantos produtos são registrados especificamente para moranos? O registro de agrotóxicos no Brasil é feito por cultura. Então, todas as culturas que hoje nós temos no Brasil, elas, de certa forma, deveriam estar contempladas por algum tipo de agrotóxicos, elas são cultivadas comercialmente. Infelizmente, não é assim que funciona. Isso é uma relação comercial entre o registrante, o detentor dessa molécula e o espectro que essa cultura tem no mercado. Então, por exemplo, soja, algodão, milho, trigo, cana, são culturas de grande envergadura que atraem muitos investimentos para registro das grandes empresas. Morango, pimentão, as hortaliças em geral, têm uma escala de consumo menor e, portanto, não atraem tanto o investimento dessas empresas. Para você ter uma noção, o registro de uma cultura dentro de um registro de agrotóxicos custa em torno de 150 mil reais. Todos os estudos têm que ser feitos para essa cultura. E isso acaba sendo limitante porque o retorno financeiro não é tão interessante. Mas, para o morango especificamente, através da base de dados do Ministério da Agricultura, nós temos aproximadamente 55 produtos registrados para a cultura do morango, entre eles inseticidas, acaricidas e fungicidas. Então, o produtor de morango pode acessar a base de dados e identificar qual o produto que está registrado para aquele seu problema fitossanitário. É óbvio que o produtor de morango quer um produto que seja eficiente e moderno. Ele não quer necessariamente usar coisas ultrapassadas. E é nesse sentido que nós estamos criando uma política pública de tentar melhorar o portfólio, não só para o produtor de morango, mas para o produtor de hortaliças, que sejam produtos menos tóxicos, ou seja, aqueles mais modernos, mas que sejam também viáveis economicamente. A agricultura orgânica tem atraído, tem chamado muita atenção. Ela também tem conta com agrotóxico? O produtor desse tipo de agricultura também tem que utilizar esse produto? Sim. Agrotóxicos, em geral, é um termo genérico que foi criado na década de 80 para tentar rotular os produtos que realmente controlam pragas. A agricultura orgânica, ou a essência da agricultura orgânica, ela rejeita o termo agrotóxico por ser um produto tóxico, um produto de alta toxicidade. Mas a ideia é que ela também precisa de produtos que controlem pragas. As pragas não fazem diferença entre a agricultura orgânica e a tradicional. Elas não têm a placa que está na porta da propriedade. Então, eles precisam de produtos de controle de pragas. Quais são os produtos? A premissa básica de um agrotóxico é ele ser eficiente. Dentro da agricultura orgânica, eles vão além. Ele tem que ser eficiente, mas ele pode ser menos eficiente se ele for benéfico ao meio ambiente ou benéfico à saúde, ou seja, menos tóxico. Então, essa ponderação faz com que a agricultura orgânica acabe utilizando produtos interessantes, inclusive, pra poder ser utilizado no resto da agricultura. Então, é uma política que nós temos utilizado no Ministério da Agricultura é multiplicar produtos pra agricultura orgânica, que em algum momento a gente consiga absorver isso na agricultura tradicional. É possível? Sim, é perfeitamente possível. Já temos alguns casos, né? E todo mundo ganha com isso, né? Porque a gente chama produto de venda livre. É um produto da agricultura orgânica, naturalmente, é menos tóxico e a gente tem que ofertar esse produto em primeira mão pro agricultor. Pra que só depois, né? Quando ele tiver, por exemplo, um problema mais grave, depois de consultar do engenheiro agrônomo, depois de ter feito uma receita agronômica, aí sim, né? Ele cai na alopatia do processo, né? Que é realmente na necessidade de você utilizar um produto químico mais forte pra poder manter as pragas da sua lavoura sob controle. Vamos para uma curiosidade. Você sabe o que é o morango hidropônico? O meio ambiente por inteiro foi conferir e traz a resposta. O cultivo do morango hidropônico é uma técnica alternativa. Método que substitui o solo pela água. Olha, o morango hidropônico, como vocês podem ver, ela requer mais tratos e mais conhecimentos, mais no preparo da dosagem adequada, né? Então, até você conseguir acertar o ponto ideal dos insumos, por exemplo, é a maior dificuldade. Porque cada variedade requer um tipo de adubação, um tipo de irrigação que era enviado na saída, né? Porque ela praticamente só fica na água, né? Especialistas afirmam, são várias as vantagens. Entre elas, a muda dura mais tempo e o risco de contaminação diminui. Tem menos risco de contaminação por fungo, bactéria. Você pode, como ela, teoricamente, ela tem que ser feita dentro de uma casa de vegetação ou estufa, ela está num ambiente protegido e não tem muito risco dela sofrer em tempéries. Então, como ela está dentro desse ambiente protegido, a muda dura mais tempo. Se você fizer tudo certinho, a muda pode durar dois anos, dois anos e meio, sem problema. Ou seja, você tem um gasto inicial com a muda menor do que no campo. Como é que é combatida a praga no morango hidropônico? Também precisa desse produto? A hidroponia é uma técnica bem diferente, né? Que visa exatamente, nutrir a planta de uma maneira diferenciada para poder aumentar sua produtividade. Diminuindo, inclusive, os problemas fitossanitários vindos do solo. A cultura do morango é uma cultura que está muito sujeita a fungos de solo, devido à sua forma rasteira de apresentação. Então, a hidroponia, ela salva o morango de uma série de mazelas, diminuindo a necessidade de uso de alguns produtos. Agora, em alguns casos, mesmo em plasticultura, mesmo em hidroponia, acontecem pragas. E aí, o importante é você saber identificar essa praga. A identificação é fundamental. A primeira coisa que você tem que fazer antes de aplicar qualquer agrotóxico é não utilizar o calendário, é não ter preguiça. Quer dizer, você tem que ter um engenheiro agrônico para poder identificar que praga é aquela. Porque aí, sabendo a praga, você pode identificar certo qual é o agrotóxico a ser utilizado, a dose correta a ser utilizada, e aí você está isento de uma série de problemas, inclusive com a fiscalização. Porque a fiscalização, ela vai até o produtor rural e identifica se ele está utilizando o produto registrado, se ele comprou com o receitório agronômico, e se isso não aconteceu, ele vai estar sujeito às penalidades da lei. E quem utiliza um produto que não está registrado? Aí a situação é outra, né? Se ele compra um produto devidamente registrado no Brasil, mas não para aquela cultura, ele está fazendo um desvio de uso, ele pode ser punido pela legislação. Mas o mais grave não está necessariamente em comprar um produto que tem registro e utilizar em uma outra cultura. Porque dentro de uma avaliação de risco, é possível você identificar se é ou não é um risco, e normalmente não é. Mas o maior problema que nós vemos hoje é utilizar um produto não registrado. Um produto advindo de contrabando, um produto advindo de falsificação, é aquele barato que sai caro, ou seja, um desvio de uso de domes sanitários para a agricultura, quer dizer, o controle é muito menor. Então, esse tipo de desvio é intolerável, é crime, e o Ministério da Agricultura está atento a isso junto com os estados, porque isso sendo feito é um processo que lesa a sociedade e precisa ser punido. Como é que ele é punido? A legislação prevê sanções administrativas através de multa, e, obviamente, a gente denuncia isso ao Ministério Público após a apuração administrativa, que pode levar, inclusive, a punições de prisão. No Brasil, o produtor de morango utiliza mais, e de outras culturas, utiliza mais o agrotóxico do que o produtor de outros países? Depende do modelo de produção. Modelo de produção contínuo, ou seja, que não tem intervalos, não tem vazios sanitários, que a gente chama, não tem intervalos entre um cultivo e outro, acabam tendo as chamadas pontes verdes. A praga não cessa o seu ciclo, ela passa de uma lavoura para outra, e isso aí acaba tendo um problema maior no Brasil, porque a gente não tem o inverno, por exemplo, que impede o nosso cultivo. Então, isso é uma das características brasileiras. Então, a gente acaba utilizando por ano uma quantidade maior, porque nós temos mais safras por ano do que os outros países. Agora, em termos de concentração de uso, no Japão, por exemplo, o uso de agrotóxico por área é muito maior, muitíssimo maior do que no Brasil. Na França, na Holanda, por exemplo, essas países utilizam mais ingrediente ativo por hectare do que o Brasil. O Brasil utiliza realmente muitos desses produtos. A gente não prega a multiplicação desses produtos, porque isso não é uma coisa barata, nem para o meio ambiente, nem para o agricultor, mas o que a gente prega realmente é o uso sustentável dessas substâncias. Cada vez os produtos mais moderados, menos tóxicos, e sempre, sempre com o acompanhamento de um geragrônomo. Os produtores afirmam que 75% das pragas hoje não tem o registro de um produto que faça o controle. Dá para resolver isso? Isso é um problema internacional. O Brasil é um vanguardista nesse processo. É o que a gente chama de minor crops. São as pequenas culturas. Como eu disse para você, as pequenas culturas, elas são culturas ditas marginais. Não há um interesse explícito das grandes companhias multinacionais em colocar essas culturas nos seus rótulos. E a gente tem que desenvolver algumas políticas públicas de inclusão desses agricultores, senão eles vão ficar marginais, à margem da sociedade, e muito rotulados pela própria sociedade urbana. Os programas de monitoramento mostram que o morango, o pimentão, por exemplo, estão fora do escopo de regularidade dos produtos. E passam uma imagem, esses programas de monitoramento passam uma imagem de que os alimentos estão contaminados. O que não é verdade. Os alimentos têm níveis de agrotóxicos dentro dos aceitáveis. Se a gente for fazer uma análise de risco, eles passam tranquilamente. A sociedade não está sujeita a riscos alimentares. Mas é necessário regularizar essa situação. E aí existe todo um trabalho em que os produtores nos procuram. A gente não necessariamente tem que utilizar as indústrias, porque as indústrias têm seus interesses comerciais. Então, nós temos que fazer um diálogo direto entre o Ministério da Agricultura e produtores rurais, isso tem melhorado muito com o tempo, para que a gente possa fazer um investimento em dinheiro, porque, tecnicamente, nós vamos mudar uma vírgula da legislação. Porque a nossa legislação, como eu comentei, é de padrão internacional. Então, como colocar o investimento certo para manter o nosso status elevado de regulação, mas poder inserir essas culturas dentro do modelo regulatório atual? Esse é o nosso desafio. Temos evoluído? Sim. Os Estados Unidos é um dos exemplos. Nós temos estado em contato com os produtores americanos, para poder entender como esse processo funciona. Estivemos em Roma, em fevereiro do ano passado, para poder desenhar um modelo internacional aquafal. E acreditamos que, dentro dos próximos anos, nós teremos algum sucesso em algumas culturas, como melão, melancia e, por que não dizer, o murango. Coordenador Luiz Eduardo, muito obrigada pela participação no programa. É um prazer, eu coloco o Ministério da Agricultura à disposição. É o nosso trabalho fazer toda essa divulgação do nosso trabalho de fiscalização. Estamos totalmente imbuídos em fazer realmente a diferença nesse processo de regulação e tentar esclarecer para a sociedade que, apesar de serem produtos tóxicos, se forem usados com ciência, se forem usados dentro das prerrogativas da engenharia agronômica, é possível ter um ambiente sustentável utilizando esses produtos. E ninguém precisa deixar de comer morango, né? Definitivamente não precisa, porque, apesar do morango ter alguns índices dessa não conformidade, eles são índices que, dentro das nossas análises de risco, estão dentro dos padrões de saúde que a gente apelga para a população. E o programa fica por aqui. Na semana que vem tem mais um tema do seu interesse. E quer participar do Meio Ambiente Por Inteiro? Então anota aí o e-mail, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Eu te espero na próxima semana. Até lá.